Porque os Cruzeiro estão no palco. Senhoras e senhores, os Cruzeiro. Pronto e te cano. Incrível. Quem escreveu este texto foi maravilhoso. Pois foi, pois tu pensaste agora, claro. Música O meu chapéu, é presta-lhe o teu chapéu, ganhe o medo do calor. Oi, oi, este rapazes de agora, Oi, oi, eu não sei por que razão. Oi, oi, usou um brinco nas orelhas, Usou um brinco nas orelhas, e elas o copo na mão. Oi, oi, quero ir à Maria, Oi, oi, para ver o meu amor. Oi, oi, empresta-lhe o teu chapéu, empresta-lhe o teu chapéu, ganhe o medo do calor. Oi, oi, empresta-lhe o teu chapéu, empresta-lhe o teu chapéu, ganhe o medo do calor. Oi, oi, esta noite chove em papas, Oi, oi, ôi, ô moços tragam colheres. Oi, oi, quem quiser ouvir mentiras, Quem quiser ouvir mentiras, olhe a salve das mulheres. Oi, oi, quero ir à Maria, Oi, oi, para ver o meu amor. Oi, oi, empresta-lhe o teu chapéu, empresta-lhe o teu chapéu, ganhe o medo do calor. Oi, oi, empresta-lhe o teu chapéu, empresta-lhe o teu chapéu, ganhe o medo do calor. Oi, 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 as raparigas de agora, Oi, oi, não ganham para os lençóis. Oi, oi, levantam-se à meia-noite, levantam-se à meia-noite, Para fazer os caracóis. Oi, 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 quero ir à Maria, Oi, oi, para ver o meu amor. Oi, oi, empresta-lhe o teu chapéu, empresta-lhe o teu chapéu, ganhe o medo do calor. Oi, oi, empresta-lhe o teu chapéu, empresta-lhe o teu chapéu, ganhe o medo do calor. Maravilha, isto não foi nada à velocidade de cruzeiro.